Tudo muda. Que é o Last Stand. E vamos ver como que tá esse game. Porque ele é muito legal. Tem gatinhos. E os gatinhos podem ficar customizados com algumas roupas. Que talvez você conheça. Como Jake, Luigi, Mario. Olha lá. O Zelda pulando ali. O Sasuke. Então tem tudo isso. E as roupas customizadas te dão um poder a mais. Pra te ajudar. E olha lá. Todo mundo apanhou. A raposa tá pagando o guaxinim. O guaxinim. Pro guaxinim se vestir e nos atacar. Tá vendo só? Olha lá. Ok. The enemies are coming. Give the order to attack. Vamos dar a ordem aqui. Ataque. Vai, vai. Ataca, 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 ataca. Eu não sei quantos gatos eu tenho. Só sei que eu tô clicando. Ok. O que nós temos aqui? 8%. Ah, eu posso colocar algumas roupas. Eu tenho vários gatos, né? Aí eu... Ah, tá. Entendi. Aquela parte onde tem a madeira são os manequins. Os manequins a gente joga a roupa depois. E parece que eu virei um Sonic dourado ali. Porque ele parece o Sonic. E tá segurando o anel. Ok. Vamos atacar. Vamos atacar. Será que a gente vai conseguir? Vamos conseguir. Vai. Ah, a gente vai ter que fazer upgrades. Ok. Clica no Desire Parameter Top Grade. Ok. Quero te dar mais vida. É isso? Ok. Ok. Agora a gente vai colocar a roupinha de Mario e mais um ali. E uma roupinha do... Eu não sei quem é aquele ali, não. Quem é esse? Não sei. Mas eu sei que eu vesti ele. Deixa eu ver. Eu tenho dois peixes aqui. Beleza. Tá de boa. Vamos clicar aqui então. Vamos atacar. Eu tenho que ficar clicando pra atacar? Então vamos ficar clicando pra atacar. Ó, tá vendo que a gente tá mais forte? Agora a gente vai conseguir. E os peixes ali foram pra dentro. Tem uma frigideira ali, não sei porquê. Beleza. Tem um ninja ali, ó. Por que tem aquele ninja ali embaixo? Ele tá escondido ali. Beleza. Parece que agora eu não vou conseguir. Pode rir. Tudo bem. Pode rir. Relaxa. Agora eu vou colocar a Chun-Li ali, ó. Fazer alguns upgrades aqui. Não tenho. Eu preciso de 500 peixes. Eu tenho 78. Ah, tá. Pra fazer upgrade a gente precisa... Ó, 32. Quer ver? Eu vou clicar nesse daqui. Ah, eu gastei aquela quantidade. 38, 32. Beleza. Então vamos ver agora. Esses estão fáceis. Esses estão sem roupas. Então esses daqui são facinhos de aniquilar. Ó lá. Mas eu achei engraçado porque basicamente é mais point clicker. Você só fica clicando ali naquela... Não é que nem os outros, né? Que você tem que pular, se desafiar e tal. Mas tô conseguindo, mano. Tô conseguindo. E o gatinho ali é pego pelo... Que da hora, mano. Aí é curado e depois ele volta, né? Beleza. Vamos ver. Ter roupa nova. Perfeito. É, se eu não atacar, eles vão... Eles atacam, né? Então não adianta nada. Ah lá. Não consegui vencer de novo. Tá difícil pra mim naquela parte ali. Então tá. Será que eu faço algum upgrade aqui? Tô na dúvida. Vou fazer o pinguete na força desse daqui. Pronto. Vamos lá. Ataca. A primeira wave tá cada vez mais fácil por causa da força dos meus gatos, né? Deixa eu só ver o que que tá... 2, 3, 4, 5... Nossa, tem 9 manequins aqui pra gente... Eu sei que deve ter alguma coisa a mais que tá tentando me avisar aqui. Ah, tem de arqueiro também. Tá vendo? Tem dois tipos de roupas. Tem aqui a parte dos... É... Das espadas, né? Onde as pessoas vão usar os... Nossos aliadinhos aqui vão usar espadas. E tem aqui... Ah, o do arco. Eu acabei de colocar uma pistola ali. Vamos ver. Esse daqui tem mais força. Deixa eu ver. Beleza. Vamos ver. Ah, agora que ele me ensina. Agora que ele me ensina. Beleza. Então ele fica de longa distância ele atacando. Ok. Tinha um voando ali. Por que que tinha um voando ali? Nova roupa. Ok. Mais 5%. Vou usar nesse aqui. Pronto. Teremos dois arqueiros então. Não, tem mais um aqui. Vou colocar nessa daqui. Ok. Vamos ver. É, eles já estão fracos, né? Não vale não. Assim não vale. Olha, tem um Steve ali do Minecraft. Que da hora. Tem uns guaxinins ali com... Olha lá. Que da hora. Vou fazer o seguinte. Cometi um erro. Vou colocar isso aqui. Hum. Eu vou juntar mais dinheiro porque eu quero colocar 500 aqui dos lados, tá vendo? E eu acho que vai me beneficiar bastante se eu fizer isso. Ataca. Ataca, ataque, 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 ataque. Beleza. Tem coisa nova. Não? Parece que não. É. Ok. Platão 1. Retreats. Ataque Platão 2. E se eu não clicar em ataque? Ele só fica na defensiva. Ok. Ok. Tomou um fatal ali. Tocou 300 em dinheiro. Boa. 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 Aqui eu já não vou aguentar porque... Olha lá. Eu tenho os Steve com as suas picaretas de diamante. Eu quero essa roupa, cara. Eu quero essa roupa. Eu quero colocar essa roupa no meu gato. Oh. Achei legal, hein? Vou colocar nisso aqui. Mosqueteiro. Vamos ver. Tô quase juntando meus 500. Aquele gato de cima... Ah, aquele gato de cima ele basicamente dá um ataque bem forte que acaba eliminando um na hora, assim, sabe? Agora é o que eu vi. Ok. Nossa, tomou um fatal ali, hein? Nova roupa. Vamos, homens. Vocês conseguem. Homens não. Gatos, né? E mais novas roupas. Deixa eu ver aqui o negócio. Cinco. Vou colocar nesse aqui. Ok. De arqueiro a gente tem novo? Opa. Esse aqui parece ser bom, hein? Ele tem uma... Ele dá uma regenerada pelo que eu vi ali. Tudo bem. Eu vou ficar um pouco na defensiva aqui. Não adianta. Você viu que tem a roupinha do Flash ali, cara? Eu tô impressionado com as roupas. Eu quero todas. Eu quero todas. Ok. 500. Vou fazer o upgrade. Ok. 5.000 o outro. Ave Maria. Mas agora eu tenho dois ataques bem fortes ali, que são as torres, né? A torre do meio, a torre do lado esquerdo ali, do meu castelo. Uma nova roupa. Está vendo que a gente conseguiu agora passar dessa wave mais fácil? Tem um soco aqui. Eu quero saber para que serve aquele... Aquele cabeçudo ali, ó. Que tá ali embaixo. Tem um cabeçudo ali, que ele não faz nada, né? Ó, meteoro. Mano, eu não acredito que é o Heisenberg ali. Eu não tô crendo nisso. Eu não tô crendo. Eu não tô crendo que é o Heisenberg. Eu acho que é o Heisenberg. Porque ele tá com uma roupinha meio de... Ele tá com óculos, o bigodinho, né? O bigodinho de Heisenberg. E tá com a aparência de Heisenberg. Eu acho que é o Heisenberg. The Breaking Bad. Ok, vamos ver como que a gente vai atacar agora. Vocês podem ver que tá tendo uma passiva ali embaixo, onde gera mais força. Pra gente dar crítico. E parece que tá tendo ali também a passiva de... Aquele que vai dar uma regeneração, né? Pros nossos gatinhos. Vamos, 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 vamos. Time, vocês conseguem, time? Tô quase em outra torre, meu. Bora, bora, bora. Força. Quase. Tudo bem. Tudo bem. Conseguimos aqui o Minecraft. Mano, Minecraft. Vamos lá. Vou colocar em cima desse Sonic. O que nós temos aqui? Você, amiguinho, você vai ficar com defesa. Ok? Isso só. Por enquanto, só. Quando eu fizer a outra torre, aí eu começo a fazer o upgrade dos meus gatos. Porque eu vou me sentir melhor assim, não sei. E já tá acabando mesmo? Olha lá, o Pláton 2. Beleza. Boa. Isso me gera mais dinheiro. É fácil. Não perco tanta vida. Elimino eles rapidamente. Ok. Pláton 3. Boa, boa. Boa. Isso tá me gerando muito dinheiro. Vai, 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 vai. 400, galera. A gente vai conseguir. Eu sei que a gente vai conseguir. Ataque, 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 ataque. Vai, vai, 400. Hum, sempre sobra o Flash e aquele macaquinho. Tudo bem. Falta mais 60 pra gente completar mais uma torre. Bora, que a gente vai conseguir. Vai. 400 e 70. Bora, 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 time. Bora, conseguimos. Comprei. Agora vai. Vai, acaba com o Flash. Será que a gente conseguiu a roupa do Flash? Nossa, foi uma briga tensa, hein. Conseguimos a roupa do Flash. Conseguimos. E o que ele gera? A gente vai descobrir isso agora. Vou jogar aqui. Isso dá mais 10%. Tô na dúvida agora, porque eu tô colocando muito healer. Mas tudo bem. Quanto mais healer, melhor, né. A regeneração é o que... Nossa, esse daqui é muito louco. Aquele com o capacete ali é muito louco. Vamos ver aqui também os arqueiros, né. Que eu não tô olhando. É. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui. Duas vezes. É, eu vou ver assim. Vou ver assim. Fazer mais um teste. Vamos ver. O macaquinho ali. Aquele maca... O macaquinho é... É ranger. Ranger. Que é de longa distância, né. Ele é de longa distância. Parece que eu consegui aqui. Esse daqui não me é estranho. Esse avatarzinho aqui. Só não lembro de onde é. Por que que tem um desenho de meteoro? Tô na dúvida. Eu vou colocar eles aqui. Só pra ver o que eles fazem. Esses meteoros. Umas roupinhas novas. Vamos ver. No dois. Não tem nada. Vamos dar uma testada nesse daqui. Vamos ver. Ok. É, a gente não tá conseguindo passar dessa parte. Não conseguimos. Estamos fracos. Vou aumentar a força aqui... Desse gato. E desse daqui também. Que ele tem bastante vida. Então... Deixa eu jogar tudo aqui. Deixa eu tentar criar uma tática. Como que eu faço pra saber... Qual deles aqui é esses aqui de cima? Essa é a dúvida. Porque se eu soubesse... Eu colocaria certinho ali... O que tá pedindo. Então vamos lá. Vou colocar atrás... O Heisenberg. Vou colocar atrás... Esse daqui. Também. Que ele dá uma regeneração. Ele ataca de longe. Vou colocar aqui... Esse também atrás. Ok. Quem é defesa? Não. Vou tirar. Vou colocar esse daqui na frente. Vou colocar esse daqui atrás. Porque ele dá uma regeneração. Colocar esse na frente. E eu vou colocar esse daqui atrás. Eu tinha tirado ele, mas coloquei de novo. Vamos ver agora como que vai funcionar. Como vocês podem ver... Não mudou em nada ali, né? Eles continuam ali na frente. Alguns. Olha lá. A roupa do macaquinho. Deixa eu ver aqui como que é ela. Duas vezes. Heisenberg. Desculpa. Mas eu vou invocar o macaquinho ali. Ele parece ser tão bonitinho. Do macaquinho bonitinho. Vamos fazer um upgrade aqui rapidamente. Cadê? Boa. Vamos ver agora. Conseguimos. Conseguimos. Eu consegui ali até a roupa do... Aqui, ó. Por que tem um sapo? A roupa do... Sun, né? Do Sun. Da Sun. Eu acho que é uma mulher. Mas não conseguimos ainda. Mas, galera. Esse jogo é viciante. Eu gostei bastante. Tem os gatinhos. O objetivo aqui é você conseguir todas as roupas, né? O objetivo, na verdade, é você eliminar todas as waves. Aguentar todas as waves. Só que pra isso você precisa fazer os upgrades. É o mais legal que tem gatos. Então, vou deixar o link na descrição pra vocês estarem jogando. Eu curti. Vou continuar jogando aqui. E é isso. Agora que eu entendi. Cada um aqui tem o seu recurso. Esse daqui, ó. Olha lá. O chance. Esse daqui dá mais, né? Drops. Nos dá mais peixe pra fazer upgrades. Esse daqui nos gera mais ataque. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei, o seu apoio. E também curta a fanpage e me segue no Twitter pra ficar atento a todas as novidades do canal. Obrigado a todos. Um grande abraço. E tchau. Tchau.